Eu fui invadido por uma nostalgia pensando em jogos bacanas do Homem-Aranha que eu já joguei e pensei por que não trazer no canal uma gameplay de um dos jogos mais legais do Aranha dos últimos tempos? Estamos aqui com Spider-Man Shattered Dimensions ou Dimensões Partidas, lançado em 2010 para PC, Xbox 360 e Playstation 3. Vamos começar e a gente vai vendo e falando sobre o jogo e se divertindo aqui. Espero que gostem, vai deixando o joinha, bora lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Spider-Man? Espera, como você ia comer um minuto por aquele fio? Boa! Não me engano, suas ilusões são nifty, mas se você me perguntar, eles podem usar um pouco mais... Kichão! Nuh-uh, os souvenirs estão disponíveis no gift shop. Stop! Seja o incessante pradling! E aí quebrou a tapa e abriu-se várias dimensões. O que foi isso? Ha, 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 ha! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Spider-Man! Ah! Você está precisando? Madam Web? As se essa noite não era estranha já. O Tableta de Ordem e Chaos é o maior doente do mundo dos mestres. É assim, você se desculpa. Sim, desculpa sobre isso. Acho que eles não fazem Tablets como eles sejam, né? As peças estão agora fragmentadas em outras dimensões. Dimensões que são reflexões estranhas de nossa própria. Um passado que não é como o nosso. Um dia de hoje fora de acordo. E um futuro distante que pode ou não acontecer. É isso um... Cartoon pão? Focando! Eu preciso de sua ajuda. Você e a ajuda de esses três outros espíritos. Spider-Men, os heróis de suas realidades o Tableta Fragments fell. Espere, espere, espere! Outros realidades? Outros meis? Sim, eu expliquei a nossa situação terrível para eles. Eles serão seus alunos em esta quest. Mas eu sou o mais charme, certo? Você deve pegar todas as peças do Tableta antes que eles falam em suas mãos. Ou nossa realidade, como os deles, serão totalmente destruídos. Sim, certo. Sem pressão. Chegamos aqui. Muito louco essa abertura, né, velho? A história... Essas aberturas não serão amigáveis de si mesmos. Se você seguir minhas instruções, eu te assisto em encontrar um fragmento agora. Quem sou eu para refusar uma linda bonita? Liga-se, MW. Não é das melhores. Você vai precisar chegar a essa linda para começar a sua quest. Espera, essa quest envolve jumpa? E agora, escala a linda com suas habilidades adhesivas adhesivas. Eu acredito que o termo técnico técnico é... Stickham Powers. Mova em direção à superfície para agarrar-se nela. Eu não lembro dos controles, estou jogando pela primeira vez, desde que eu joguei da primeira vez, então tem tipo seis anos. Macana que os gráficos desse jogo não envelheceram tanto, né? Eu estou aumentando o seu sentido de espírita. Agora, em vez de apenas detectar o perigo, você tem as habilidades adicionadas de ver através de objetos, localizar inimigos e discernir desigualdades estruturais no seu ambiente. É louco! Preciso ele para ativar o sentido de aranha, e com o sentido de aranha você pode ver inimigos. Eu vou afetar os outros espíritares também. Não deixe estruturas ou outros obstáculos bloquearem o seu caminho. Certo, use sua espírita para puxar essa espírita. Ótimo, cara. Então a gente está passando pelo tutorial do jogo, vamos dar um puxão com a teia. E isso é chamado... Breaking and Entering. Pegamos o primeiro fragmento, foi tranquilo, né? Excelente trabalho. Um trabalho bem começado, é meio feito. Agora, para outro espírita-man. E para oferecer um dono diferente sobre ele. Ah... O suco nele? O que eu estou fazendo no suco nele? O suco nele? Eu odeio essa coisa! Estou tranquilo, joão Peter. Este suco tem habilidades extra que você vai precisar em sua quest. Como o que? Estou tentando roubar o meu corpo? Eu disse, estou tranquilo. Minhas poderes psíquicas vão mantê-la de te preocupar. Sim. Bem, eu espero que você fique com você. Agora, vamos retirar o próximo fragmento. Spitspot. Você só disse, Spitspot? Primeiro, com sua habilidade de webzip, você pode viajar rapidamente de percadilho para percadilho. Prova-se agora. Use R&T para a rede de teia. Pode usar a rede de teia para se mover até pontos elevados. Então, vamos dar uma olhada. R&T para fazer uma rede de teia. Você vai ter de teia para eles e webzip em midair. Uh-huh. Talk about a leap of faith. E você pode correr por caminhos de percadilhos como este, sem medo de caçar. Por causa da sua habilidade natural e poder de adhesão. Eles são chamados de poderes. Uma das outras meis já fez isso? Sim. E não era engraçado então. O fragmento está no final do corredor. Você pode ir para ele? Não, eu. Senhora, é minha marca. Eu acho esse uniforme um dos mais loucos do aréia. Não sei vocês. Comenta aí. O Homem-Araia pode balançar com a teia em quase todos os lugares. Segure R&T para balançar com a teia. Há enquanto balança para acelerar. E há a qualquer momento para fazer um pulo de teia. Então, vamos dar uma checada como é que isso funciona. Se a gente segurar enquanto balança, a gente dá uma aumentada de velocidade. Aqui a gente vai para os lugares. E o ar, você dá um pulo de teia. Ah lá, o pulo de teia é aquela parada ali. Vamos lá. Pegamos o fragmento e aprendemos como saltar para um lado e para o outro com a nossa teia. Não. Mas agora, eu tenho que tornar minha consciência para o futuro e para o outro. Miguel O'Hara. O Homem-Aranha 2099. Esse menino! Miguel O'Hara. Spider-Man. Do ano de 1999. É eu. Pronto para salvar o universo e se torna bem enquanto fazemos isso. O próximo fragmento está perto. Apenas a cabeça, de fato. Eu estou honrado. Tem que olhar, mas... Essa área é propriedade da Alchemax Corporation. E isso significa que o olho público estará em todos os lugares. E o que, pretele, é o olho público? Não o que? O que? O que? A força de polícia, governada por Alchemax. E eu não sei qual é mais corrupto. Nossa! Que louco, velhos! A gente falou um pouquinho sobre o Miguel O'Hara naquele vídeo do Homem-Aranha que a gente fez, sobre 12 personagens que já foram o Aranha, hein? Então, se vocês não viram, quando acabar esse vídeo, vejam, porque tá muito legal. A roupa dele foi inspirada no Dia de los Muertos, um feriado do México. Então, vamos lá, caras. Agora vamos aprender o combate. Talvez tenha algo mais forte. Ah, ok. Keep the battle tips coming, lady. It's like having Sun Tzu as a life coach. Oh! Hold it! Sun Tzu! O cara que escreveu a Arte da Guerra. Impressive. With your incredible strength. You can probably even knock enemies into the air. Sure can. Wanna see? I must never have an opportunity to subdue an enemy, even in the air. Try to hit him while he's airborne. Performa combo. Now this is just over here. Uh, comba, 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 comba. Isso. Vamos lá. O tour é muito louco, né, velho? Cheio de neon e tudo mais. Desenvolvido pela Razor. Ha, 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 ha. Vão dele, galera! Não, não! Eu não queria fazer ele desaparecer. Você não. Eu o salvou do perigo e o transportou para a segurança. Graças a um rift dimensional causado pela tableta. Mas, por favor, tenta não ser tão cavalier na próxima vez. É bom saber que você tem minha back. Acho que eu vou preocupar apenas sobre minha frente. Cuidado, Spider-Man. Aqui vem os últimos três. Pegue eles de qualquer que você escolhe. Então, agora, caras, a gente está livre de matar. E destruí-los. Cadê todo mundo? Já matamos? É isso aí, cara. Spider-Man 2.1999. Out! Ha, ha, ha. Saindo de cena e pegamos mais um pedaço de fragmento. Homem-Araia no ar. Vamos lá. Olha. Essa é a parte stealth do jogo. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais daqui a pouquinho. Diga suas pedras, punks. Aqui vem o Spider-Man. O que temos aqui? Parece que as forças criminosas no mundo já encontram um dos fragmentos. Eles tomaram sobre a estaciona. E isso era um lugar tão bom. Use as shadows para sua vantagem. Ele é o cara stealth do jogo. É onde a gente vai usar a maior parte dos elementos stealth aqui. Pressiona o inimigo para realizar uma eliminação furtiva. Você pode realizar eliminações furtivas em inimigos desprevenidos sob as seguintes condições. Se eles não sabem da presença do aranha. Se o aranha estiver perto o suficiente para pegar por trás. Então a gente tem que chegar por trás. Vamos lá. Fodou. Isso. O que foi? O que foi? O que foi? Ele estava lá por trás da porta. Esses anos atrás, por tanto da porta do aranha. Está ficando por trás, por trás. Estes jogos foram lançaram em 2010 e em 2009. Foi lançando Batman Arkham Asylum, que como você sabe, revolucionou completamente o mundo dos jogos de heróis. Então, este jogo foi uma tentativa de botar o aranha no mesmo patamar do Batman. Só que eles não conseguiram. O jogo não foi muito bem recebido. Até hoje não é um jogo bem visto. E aí temos os elementos diferenciados onde o aranha tem que fazer tudo o que o Batman fazia. É bacana, é bem legal e eu gostei, mas as pessoas não curtiram tanto. As sombras são suas amigas. Use-as como uma vantagem para surpreender seus inimigos ou passar por situações de perigo sem ser notado. Eliminações furtivas podem ser realizadas de várias posições. Então, enquanto a gente está no preto aqui, o noar é para dar esse clima no ar, a gente pode usar esses elementos para poder ir e a luz a gente é visto, obviamente. Então, enquanto a gente estiver na sombra, a gente é relativamente secretamente, guardadamente, sem ser visto. Essa frase ficou linda desde o começo. Ah, rodou. E aí os inimigos têm lanternas e as luzes da cidade também possuem iluminação, claro. Vamos ali para cima, tentar não ser visto do canto de cá. O cara está ali de olho na gente, tem uma outra luz do lado de cá e tem um outro cara do lado de lá com lanternas. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa teia para subir aqui e aí a gente vai ver o que a gente faz naquele cara ali. Dá para chegar sem ser visto. Pronto. Foi puxar. Rodou. Pau nele. Turmiu. Agora falta esse último cara aqui. Ele está aqui, é só a gente chegar por cima. Eu só estou um pouco perdido aqui no que ele dá para fazer, mas tudo bem. Ele agarrou a teia, tá bom? Já chegamos aqui. Depois a gente entende como que ele passa para cima, porque pelo visto não consegui. Eu vim aqui, aí eu cheguei aqui e ele simplesmente fica muito louco. Vamos lá então pegar o cara. Tem mais um inimigo do canto de lá, então a gente vai ter que encontrar onde que a gente chega nesse cara. Talvez passando por alguma área que eu ainda não reparei. Ou por trás aqui, ó. Ué, a gente está parado. Ah, tá. Achei que a gente estava parado no ar. Aqui, ó. Dá para vir por aqui. Não precisa nem sugerir. Já está feito. Vamos lá, caras. Mas agora é hora de pegar o fragmento. Está aqui, ó. Executaram, puxaram o portão. Abre. Isso. Pegamos o outro fragmento. Show de bola. E aí essas peças dão poderes para os outros vilões que vão pegar essas peças também. E aí ele vai ter que correr atrás. Olha o Stubby. Não só por causa de seus próprios 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 próprios. E aí, todos os dimensões. Por que você tem que dizer isso? Mano, o que um jinx. Uselhoso de nada. Espera. O que é isso? Ah, sim. Power. Isto é o que o poder real parece. Ficou monstrão agora. Espetacular, caras. Passamos o tutorial, abrimos a primeira fase. Temos mais um monte de fases aqui para a gente passar. Esse jogo também permite que a gente pegue uniformes, se eu não me engano, para poder usar. Enfrente bosses diferentes. Aqui, pelo visto, é o Kraven o primeiro. Deve ser. E uma das coisas que me chamou a atenção também é a dublagem do Neil Patrick Harris, que é um cara que eu gosto muito, que fez o Barney Stinson em How I Met Your Mother. Ele dubla um dos Homens-Aranha aqui. Se não me engano, é o Aranha normal mesmo. Não tenho certeza se é ele ou se é o Aranha do Simbionte. Mas, de qualquer forma, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Eu trouxe mesmo para poder testar. Vocês querem ver a série desse jogo aqui no canal? Comenta aí e me mostrem com joinha. Me mostrem deixando aquele joinha, comentando o que você quer, fazendo barulho para eu poder ter noção e ver se realmente vale a pena, beleza? Só trouxe mesmo pela nostalgia e para a gente relembrar um dos grandes jogos aí do Aranha, pelo menos do meu ponto de vista. É um jogo cheio de falha, sim, mas eu gostei bastante de ter zerado ele da primeira vez. Obrigado. E fiquem agora, antes de ir, me segue nas redes sociais, tá aí embaixo. E fiquem agora com esse vídeo incrível. Fala, pessoal. Eu sou o Hagazu. E quantos Homens-Aranha vocês conhecem? No vídeo de hoje falaremos de 12 personagens que já foram Homem-Aranha